Boa noite, mesa diretora, excelentíssimos senhores vereadores, todos os amigos que se fazem presente, os colaboradores da casa, toda a mídia, imprensa, tenham todos uma boa noite. Presidente, vinda importante do senador Carlos Portinho Itaperuna, queremos agradecer a presença dele, a preocupação com nossa região e foram destacadas várias situações importantes, cobrado também pelo prefeito Alfredão e o deputado Jair Tencú, como incentivo fiscal para a região do nosso, da nossa região do Noroeste, assim como Minas Gerais, Espírito Santo tem incentivo, por que não o nosso estado aqui, nosso município não ter? É muito importante, principalmente para todos os cidadãos. E o empenho também, em relação à estrada do contorno que foi cobrado ao senador, entre outras reivindicações e indicações. Então, fica aqui também o pedido do vereador, para que realmente, através do senador, os deputados, isso chega ao alcance da nossa cidade, que tanto sonha com grandes melhorias. Eu também gostaria de solicitar, com a ajuda do deputado Jair Bittencú e demais deputados também, a situação do Hospital São José do Havaí. Ontem, algumas pessoas foram fazer cirurgia, ao chegar ao hospital, cirurgias eletivas, e ao chegar ao hospital tiveram que retornar para casa, porque foram bloqueadas as cirurgias devido à falta de repasse, né, Amanda, do Estado. Então, eu gostaria de estar solicitando ajuda aos nobres deputados, para que possa realmente estar ajudando o hospital, o município que perdeu a gestão plena em 2019. E eu acho importante o município ter o controle dessa gestão, exatamente, Carlinhos, para a gente poder ter mais força para ajudar a saúde, para ajudar o nosso hospital a cobrar numa hora dessa, entendeu? Então, ficou mais que provado aí, né, que passando direto para o hospital, realmente a deficiência é maior. Então, mas não vamos deixar de estar cobrando. E a saúde não se brinca, nosso povo precisa, e realmente está tudo parado. Infelizmente, por conta desse repasse que chega à casa dos 40 milhões de reais. Gostaria também de estar solicitando ao prefeito, vai ter alguns requerimentos hoje nessa casa para poder estar entrando em pauta, em votação, um estudo importante para a geração de empregos no nosso município. E eu acho que, através de isenção, né, um período maior, um estudo, para poder estar atraindo grandes empresas para estar vindo para o nosso município. A gente sabe, né, a falta de emprego que está não só no município de Itaperuna, todo o país, mas o município de Itaperuna tem muito a oferecer a essas grandes empresas. Acho que está faltando só, realmente, esse incentivo, seja ele fiscal, seja ele de relacionamento, e buscar essas empresas para estar vindo, realmente, para a nossa região, para a geração, principalmente, dar oportunidade para os jovens, para o seu primeiro emprego. E que seja feito até um estudo, né, acordo, realmente, com a Prefeitura, os empresários, para que os empresários também possam dar oportunidade a esse primeiro emprego, a esses jovens. Muitas das vezes, as empresas pedem o tamanho do profissionalismo, a experiência, e como que fica esse jovem nosso, né? Fica o nosso pedido também. Gostaria de estar solicitando a Secretaria de Meio Ambiente para já estar estudando a possibilidade da poda das árvores da Avenida Cardoso Moreira. A avenida está bonita, a avenida está legal. Deu outro aspecto o nosso centro. Sabemos que os demais bairros, as demais ruas precisam do mesmo cuidado, precisam do mesmo carinho, mas está muito bonito, realmente, a avenida, e com a poda das árvores, né, colocando ela no padrão, vai ficar melhor ainda e mais bonita. Então, gostaria de estar fazendo o pedido aos demais distritos também. Lutei também por uma poda em Retiro do Muriaé. Não consegui a poda, de fato, num formato completo para Retiro. Gostaria de estar solicitando esse cuidado com o Retiro. O Venâncio lá é bem cuidado das árvores, né? Como eu gostaria de ver os demais distritos também com as suas árvores podadas, cuidadas. Então, que possa estudar também para os demais distritos. Em Retiro, foi conquistado lá a extensão do cemitério local, mas é preciso, com grande urgência, a entrega desse espaço para a comunidade. A liberação de documentação que se faz necessário para poder entregar a comunidade, assim como a construção do muro ao redor desse novo cemitério. E, novamente, vou começar a estar pedindo situações que não foram alcançadas na gestão anterior, como a construção da capela mortuária, estudar lá junto com a comunidade, o local ideal, de acordo com a comunidade, para a gente poder estar entregando também esse benefício que tanto faz falta para a nossa comunidade. Por hoje é só. Tenham todos uma boa noite. Música Música Música